. 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 Vamos ver aqui que só restou fumo, só restaram escombros. Há falta de tudo, mas estamos a ver que as pessoas não têm. E o dia de sainso o fogo, já são só que foi遲到. Um par de minhão, 22戸 de casa, todos foram feitos. Quero construir as casas para conseguir dormir com as crianças. Porque eu tenho crianças, nem de comer não temos. Mas graças a Deus ontem eram... Especial de casa,距离意外現場,仅有 14 km. 志工特地來勘察,以立即行動. Isso é um descoberto. E aí Eu me sinto muito feliz e muito seguro porque eu sei que tenho irmãos que considero os outros como os nossos familiares 居民大多安置在学校 也有足够的米粮 但却没有配菜 大爱农场栽种的蔬果 现在很受欢迎 推动蔬食也介绍精神食粮 敬思雨 甘愿做 欢喜寿 不同于其他团体 送来的物资多了一点 化也多了一点 却也让灾民能够化碑 维系 大爱新闻珍珍美之工方毅 蔡瑞和奥古斯图莫山比克报道